Vamos dar início, né, a nossa aula pública, é assim que a gente denomina quando abre na disciplina, né, do Programa de Pós-Graduação e Educação, a possibilidade de outras pessoas compartilharem conosco determinado tema. O tema de hoje está vinculado à disciplina Lergranch, para pensar a política e educação. Eu sou professora Margarida, junto com professora Miriam, que está aqui na sala também, nós somos responsáveis por essa disciplina. A gente tem o prazer de receber aqui nosso colega, Jane Freso. O professor Jane é nosso convidado de hoje para tratar o tema e eu queria apresentá-lo rapidamente, tá, Jane? Não vou ler seu currículo todo, não, porque é muito longo, a gente acaba não começando a aula, mas é importante dizer quem é o Jane, né? O Jane hoje está em Cália, né? Nós vamos ouvir diretamente da Itália aí, o italiano, o sardo, falando sobre o tema da nossa aula, né? E ele tem, é professor efetivo do Maestério Superior de Filosofia Política, do curso de graduação e pós-graduação em Filosofia, do Instituto de Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia. Então, ele é nosso professor aqui no Brasil, mas está como professor convidado neste momento na Itália. Ele possui doutorado em Filosofia, foi orientado aí pelo professor Domenico Losur, da Universidade de Urbino. Tem experiência em pesquisa didática nas universidades de Cália, no Urbino e também na Unesp, em Marquinhos Família, que é a primeira universidade aqui no Brasil, né? Onde trabalhou. Sempre nessa área de Filosofia, Ciência e Política, com ênfase em Teoria Política e aprofundando principalmente os temas materialismo histórico, categorias políticas da filosofia liberal, pensamento político e filosófico na história do movimento operário, fascismo e pensamento autoritário. É membro da Sociedade Italiana de Filosofia Política, do Comitê Científico da Escola Internacional de Estudos Gramscianos, de LASA. Faz parte de vários grupos acadêmicos de pesquisa na Itália e aqui no Brasil, comitês científicos e redações de diversas revistas também na Itália e no Brasil. Desde setembro de 2019, ele foi eleito presidente da Sociedade Internacional Gramsci da Sessão Brasil. A IGS, que é essa associação, ela tem por finalidade divulgar a vida, a obra, o pensamento de Gramsci no Brasil, nos seus vários, diversos âmbitos, intelectual, cultural, político e moral, promover o debate sobre a obra do Gramsci e, assim como, sobre os grandes temas de natureza política, cultural, intelectual, histórica, sociológica, a partir da perspectiva gramsciana e as suas diversas revistas. Desde outubro, então, o Gianni está contratado como professor, pesquisador na Universidade de Kalen, na Sardenha, que é de onde ele fala conosco hoje. E eu queria destacar aqui que Gianni tem uma vasta publicação, inclusive alguns desses livros já em português. Acho que o destaque para a obra em português que Gianni publicou agora, mais recente, o livro que foi recomendado para a gente pensar a discussão de hoje, Antônio Gramsci, o homem filósofo, eu acho que é uma das referências para a gente pensar a reflexão, mas eu queria, antes de passar a palavra para o Gianni, também dizer que essa atividade faz parte do convênio da UFG com a Universidade de Kalen. A UFG tem um convênio antigo que nós conseguimos, nesse ano, assinar um aditivo, onde a Faculdade de Educação faz uma parceria com o Laboratório Gramsciano, onde o Gianni atua hoje na universidade. E, além dessa aula pública, nós estamos trabalhando numa programação conjunta à IGS para realizar o terceiro colóquio da IGS o ano que vem. A programação é prevista para final de agosto, início de setembro de 2022. Se tudo der certo, sem pandemia, nós estaremos juntos nos corredores da Faculdade de Educação, do Instituto Federal e da Faculdade de História também, da UFG. e a programação do nosso colóquio, depois a gente divulga nas nossas listas, vocês vão poder acompanhar o momento de envio de trabalhos para a apresentação do evento e poder participar da programação que será uma semana intensa e reflexões a partir do pensamento Gramsciano. Então, é com essas palavras iniciais que eu quero receber o Gianni e todas as pessoas que estão aqui na sala. Gianni, eu pedi aos alunos da disciplina, se puderem, que mantivessem as câmeras ligadas, porque eu não sei você, mas eu tenho a maior agonia de falar para carinhas, para letras e para paisagens paradas na minha frente. Então, a conexão vai atrapalhar a conexão, porque algumas vezes tem uma câmera ligada, cria problemas. Nós vamos combinar isso, os colegas que estão na sala, que são da turma, eu pedi que mantivessem as câmeras ligadas. Se a gente perceber que está travando, vocês dão uma notícia aí e a gente volta a comunicar aí com os 25 alunos para que fechem as câmeras, tá bom? Nós estamos mantendo todos os microfones desligados, né? Realmente, para poder acompanhar aí a reflexão que o Gianni está trazendo para nós. Queria passar para você, Gil, agradecendo imensamente a parceria, a colaboração que você tem dado aqui com o nosso grupo. E está contigo, você pode usar e abusar do nosso tempo, porque a gente tem sede de saber. Então, primeiramente, boa tarde a todos e a todas, sobretudo a todas, porque vejo que são sobretudo mulheres, essa coisa que é muito positiva, dos cursos de filosofia. Eu espero que a minha fala não seja demais chata, porque estou um pouco com gripe nesse período, então não é perfeita a eficiência psicofísica, mas vou tentar dizer o máximo orgânico, num argumento que não é por nada fácil, infelizmente estamos novamente longe, mas no ano que vem, dentro dos eventos ligados ao coloquio do International Grand Society Brasil, vamos fazer também um minicurso na UFG, então vamos ter a oportunidade de trabalhar juntos, em presença e sem essa mediação da telinha. O argumento de hoje é essencialmente o processo de formação do materialismo histórico em Gramsci, então a influência de duas figuras fundamentais, como Benedito Croce e Antônio Labriola, no pensamento de Gramsci, na determinação de um processo de definição do idealismo para a filosofia da praxis. Primeiramente, eu vou tratar algumas questões que pertencem à modalidade através da qual vários intelectuais recentemente trataram desse tema para depois entrar, mais especificamente, no alvo da nossa discussão. Primeiramente, eu acho que podemos utilizar uma metodologia para abordar Gramsci, que é aquela que sugeriu Domenico Lossurdo no livro dele, Antônio Gramsci, Da Liberalismo ao Comunismo ao Crítico. Nesse livro, que eu aconselho porque trata muito bem as questões que hoje vamos afrontar, Lossurdo escreve que, ao estudar um autor, podemos utilizar métodos hermenêuticos diferentes e opostos. Um deles consiste em concentrar a nossa atenção nas leituras e nos textos que mais o influenciaram. Outro poderia ser desenrolado chamando a nossa atenção para os problemas concretos colocados pelo período histórico em que esse autor está inserido. Lossurdo escreve, no primeiro caso, corremos o risco de chegar a um resultado que ele define tautológico, ou seja, descobrir que o nosso autor foi influenciado pela cultura de seu tempo. No segundo, por outro lado, podemos chegar a resultados mais fecundos, compreendendo melhor como as definições teóricas não têm necessariamente um caráter arbitrário, mas são essencialmente entrelaçadas à tomada de consciência da realidade concreta. No caso de António Gramsci, eu acho, e o Lossurdo mesmo sublinhou isso, a única maneira de compreender a originalidade teórica e política de seu pensamento consiste precisamente em avaliar como ele lidou com problemas concretos como o atraso da Itália em relação à Europa, a Primeira Guerra Mundial, a virada de 1917 na Rússia, o fracasso das revoluções no Ocidente depois da guerra, o nascimento e a ascensão do fascismo. O impulso que orientou tanto a investigação quanto a elaboração teórica conseguinte em Gramsci foi sempre o mesmo, a exigência da emancipação integral do homem, dos grilhões materiais e espirituais que condenam o subalterno, a exploração e a dominação das classes dominantes. Então, apesar das contribuições filosóficas que definem a trajetória intelectual dele, temos sempre que pensar que o impulso, desculpe, estava falando no italiano, de Gramsci sempre é político. Isso para dizer que a tendência a contrapor um Gramsci homem de cultura e o Gramsci homem político é uma operação desonesta intelectualmente que não tem nenhum fundamento na biografia dele. Dentro do caminho de formação intelectual dele, a clareza da formulação filosófica antipositivista e antideterminista do jovem revolucionário é fundamental para compreender o papel em sua elaboração da filosofia idealista de Croce e, portanto, a centralidade da concepção dialética hegeliana que é a mesma com que o mesmo Lênin interiorizou e desenvolveu o pensamento de Marx. Você sabe o que é a tendência antipositivista e antideterminista, mas vou esclarecer melhor. Depois da morte de Marx, o marxismo virou doutrina prevalente do movimento operário internacional. Mas isso aconteceu num contexto marcado pelo sucesso do positivismo filosófico e das ciências naturais em tal, das obras divulgativas de Darwin, Spencer e Hecker. O que aconteceu foi que essencialmente que Marx foi divulgado por meio dos cánones das ciências naturais. Então, se imaginou que como na evolução da espécie se passa do macaco para o homem por razões internas ao processo evolutivo, da mesma maneira, na sociedade dos homens, a sociedade teria mudado do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista para o modo de produção socialista por contradições internas às leis da economia. Então, uma relação de determinação direta entre a estrutura econômica e a dimensão superestrutural da política. quase sem precisar do protagonismo do homem, em tal, do fato que os homens são os protagonistas conscientes das mudanças na história da humanidade. E Gramsci recusou radicalmente essa postura do socialismo positivista. essa exigência, ou seja, a formulação filosófica de Gramsci é importante, é fundamental, mas também essa deve ser tomada com muita cautela. Ou seja, sempre temos que evitar que um autor seja reduzido à genealogia filosófica da qual se originou o seu pensamento, porque sempre um autor é uma coisa diferente das contribuições que o formaram, porquanto essas contribuições são fundamentais e hoje vamos falar exatamente dessas fontes. Um grande estudioso de Antonio Gramsci italiano, que se chamava Giuseppe Prestipino, escreveu que o jovem intelectual sardo se formou rejeitando um clima cultural geral em que a ideologia cientista do positivismo acabou por dominar até mesmo o marxismo, em tal, a ideia que qualquer contradição da humanidade estava destinada a ser superada por meio do progresso científico, industrial, em tal, pelo simples desenvolvimento da estrutura econômica. Daí a originalidade da abordagem de Gramsci ao marxismo no panorama do socialismo italiano, que em contraste com as simplificações estruturalistas desse período histórico, que é o período entre 1880 e a Primeira Guerra Mundial, resgatou o tema marxista da complexa relação entre forças produtivas, relações sociais, aparatos hegemônicos culturais. Isso significa que no marxismo o relacionamento entre estrutura e superestrutura, entre economia, política, relações sociais, não é unilateral, mas recíproca, dialética. Nova, portanto, em Gramsci é, primeiramente, a convicção de que as relações sociais não esgotam o domínio das formas em que as forças produtivas se desenvolvem e que se deveria prestar igual ou maior atenção ao chamado mundo ético institucional. Você sabe perfeitamente que Gramsci é universalmente reconhecido como um teórico de hegemonia, ou seja, que Gramsci afirmou que o Estado não pode ser reduzido apenas ao exercício monopolista da força, como acontece ou como é descrevido nas definições clássicas do Estado, porque o Estado não é apenas domínio, mas também hegemonia, direção. então Gramsci amplia a concepção comum do Estado colocando dentro do Estado também as articulações hegemônicas da sociedade civil, ou seja, os intelectuais, os aparados culturais, todos aqueles elementos que formam a opinião pública suportando a trincheira mais avançada do Estado. Gramsci considera o Estado, a sociedade política sua trincheira mais avançada. Temos algum problema? Tudo bem? Tranquilo, Jane, acho que foi um microfone. Perfeito. Essa originalidade, portanto, se relacionar à complexidade desse conjunto de articulações estratificadas, Estado, sociedade civil, sociedade política mais sociedade civil, domínio mais hegemonia, se manifesta também no modo de interpretar de forma nova o fascismo sem nunca subestimar os novos elementos que essa ideologia trouxe consigo. Então, inova uma ideologia que, de fato, segundo Gramsci, inovou e desenvolveu a revolução passiva na história da Itália e uma nova diferente época que é a época marcada pela política de massa. vocês sabem que depois da Primeira Guerra Mundial, os camponeses e os operários que foram mobilizados no conflito voltam nos seus próprios países e se mobilizam politicamente. Então, é uma fase de forte radicalização e a revolução passiva tradicional da Itália liberal necessariamente devia mudar. Então, a novidade maior é que o fascismo tenta de arregimentar as massas populares de forma mais complexa dentro das articulações do Estado fascista, mas também dentro dos organismos da sociedade civil da sociedade fascista. Dentro dessa atenção para os aparatos hegemônicos, a cultura, a função dos intelectuais, que torna central também num país, num regime autoritário e violento como o fascismo, os estudos em torno do trabalho e da função de Benedito Croce assumem uma centralidade crescente nas reflexões granchanas. Segundo um dos maiores estudiosos da história da filosofia da Itália e da Europa do segundo pós-guerra que se chamava Eugênio Garenco, que entre várias coisas escreveu esse livro maravilhoso que se intitula Com Gramsci, quando se fala de Gramsci e de Croce pode-se traçar um paralelo entre os destinos de duas personalidades em cuja produção teórica é possível localizar os sinais profundos de um dos períodos mais dramáticos da história mundial. Como é sabido na formação intelectual e nos escritos de Gramsci até 1920, esse paralelo é evidente e explícito. Por quanto só nos escritos do Cárcere, Gramsci conduziu seus estudos mais rigorosos e sistemáticos sobre Croce, na convicção de que esclarecer tanto as sombras quanto aprimorar as aquisições mais avançadas de Croce era decisivo para o quadro da Itália pós-fascista. É preciso lembrar que entre 1928 e 1930 a internacional comunista viveu uma virada que foi determinada pela tática do social fascismo. O que é essa tática? A ideia é que não existe gradação de diferença entre os regimes burgueses, então que viver num regime democrático ou num regime fascista é a mesma coisa, então que para os comunistas primeiramente não é determinante nem importante defender as liberdades democráticas e segundo que os maiores inimigos dos comunistas não são os fascistas mas os democratas. Uma teoria que foi um desastre para o movimento operário comunista internacional porque favoreceu a ascensão de Hitler depois de Mussolini. Gramsci foi nesses anos estava no cárcere um crítico implacável das simplificações atribuíveis ao paradigma social-fascista e da mesma forma nunca compartilhou o otimismo mecanicista daqueles que consideravam iminente o declínio do fascismo e próxima à aurora do socialismo. Pelo contrário, Gramsci prefigurou uma transição democrática dentro da qual as forças progressivas ou seja aquelas das massas populares teriam que assumir um papel complexo visando a conquista hegemônica para cuja prefiguração era necessário aderir plasticamente às peculiaridades da formação social específica italiana ou seja compreender e superar suas mais altas manifestações culturais entre as quais Gramsci colocava acima de tudo a tradição de Benedetto Croce Nessa investigação portanto a discussão com Benedetto Croce para Gramsci é a discussão com uma ideologia que segundo ele os marxistas enfrentarão no período de transição depois da crise do fascismo Então podemos dizer que nesse desafio que permeia cada página dos cadernos do cárcere particularmente o caderno 10 mas não apenas o caderno 10 há uma tentativa de focalizar a função dos intelectuais na história da Itália e dentro dela a função central da filosofia de Benedetto Croce A esse respeito Frosini um outro grande estudioso de Gramsci escreveu que a mesma posição revisionista assumida no final do século XIX por Croce e preservada embora com formas renovadas no novo século foi por Gramsci assumiu por Gramsci uma função política precisa ou seja uma função de absorção transformista essencial para qualquer revolução restauração ou modernização passiva ou seja Croce foi inicialmente divulgador do pensamento marxista mas para revisar e criticar Marx então segundo Gramsci essa posição de Croce foi funcional para separar os intelectuais que se formaram num campo marxista para determinar a absorção molecular desses intelectuais no campo liberal então no velho bloco histórico que dominava a Itália então a conclusão de Frosini eu acho ele acertou o anticomunismo empurrou Croce de fato para o fascismo até 1928 concebido como uma nova forma de revolução passiva renovada e correspondente ao novo marco histórico em tal a ideia que o fascismo podia ser uma barragem decontestão contra o perigo comunista e uma garantia dos velhos equilíbrios sociais passivos no contexto novo do pós-guerra marcado pela crise da civilização ocidental e a política de massa entretanto como aponta um outro estudoso de Croce que recentemente publicou esse livro que se intitula Dietro all'autonarrazione Grange identifica em Croce a forma mais elevada de cultura que era preciso esvaziar molecularmente de sua capacidade de direção substituindo uma nova hegemonia da filosofia da praxis pela antiga possibilitando uma reforma intelectual moral e radical e portanto a substitução de um bloco social por outro então superar Croce era essencial para que a filosofia da praxis pudesse tornar instrumento de hegemonia para as massas populares então para a tomada do poder do bloco social que até aquele momento histórico sempre sofreu a dominação das revoluções passivas apesar da importância na história intelectual italiana segundo um outro estudioso como Marcello Mustet que escreveu esse outro livro que se intitula Marxismo e filosofia Della Praxis Della Briola Gramsci que espero seja traduzido no Brasil porque fornece um claro muito bom eficaz e claro sobre o processo de formação do materialismo histórico italiano a relação entre a obra de Gramsci e a obra de Croce é um nome que não foi completamente investigado por quanto mereceria entre 1911 e 1921 Croce foi seguramente um dos principais pontos de referência filosófica e científica de Gramsci isso é testemunhado por exemplo por uma carta que Gramsci escreveu em 1917 Gramsci mesmo se definiu bastante crociano ele escreveu na redação Della Città Futura a minha abordagem era bastante crociana ou seja admitiu a influência forte do filósofo idealista num escrito que é muito conhecido após de 1921 a influência de Croce diminuiu cada vez mais e podemos dizer que Gramsci voltou a tratar Croce apenas na questão meridional mas como uma verdade essencialmente crítica após sua prisão a primeira referência ao filósofo idealista pode ser encontrada na famosa carta que ele escreveu em 19 de março de 1927 a Tânia na qual Gramsci estabeleceu o programa de trabalho para os anos de prisão declarando o desejo de aprofundar seus escritos sobre a questão meridional e a importância de Benedito Croce então Croce é um dos impulsos fundamentais do plano de trabalho no cárcere de Gramsci dois anos se passaram antes que eles pudessem iniciar esse trabalho durante os quais Gramsci teve a oportunidade de meditar e rever o julgamento totalmente crítico da questão meridional graças à reformulação dos conceitos de hegemonia e de estado integral quando Gramsci fala de estado integral está dizendo que o estado não é apenas a dominação mas o conjunto de sociedade política e de sociedade civil de dominação e de hegemonia na definição dos conceitos de hegemonia de estado integral a influência de croce é evidente e declarada esse processo de revisão portanto onde croce tem um papel central é decisivo tanto para a definição do marxismo como filosofia da praxis quanto para esclarecer o escopo da crítica de Gramsci a Benedito Croce segundo domínico lo surdo o distanciamento de croce ocorreu precisamente em relação ao julgamento da revolução de outubro e o papel do seu principal protagonista que se impôs na alma do jovem Antonio Gramsci varrendo as ossificações dogmáticas do determinismo e a suposta linearidade histórica traduzida no marxismo pelas ciências naturais então o ponto é que lo surdo sublinha como a guerra e os apetites imperialistas que derrubaram cada resistência política e intelectual de fato criou-se um abismo entre Gramsci e o liberalismo que segundo Gramsci porque essa ideologia considerava as massas populares como massa inércia à disposição das classes dirigentes assim como não reconhecia os povos coloniais qualquer subjetividade ou capacidade de autodeterminação considerando legítima a ocupação de suas terras a exploração e o uso brutal do despotismo para o seu domínio dentro da definição de Gramsci da filosofia da praxis em Gramsci e sobretudo do distanciamento entre Gramsci e Croce segundo lo surdo seria importante a questão da contradição objetiva ou seja a centralidade da contradição entre capital e trabalho e o fato de que as mudanças históricas devem determinar-se no estrito entrelaçar-se de condições objetivas e de condições subjetivas ou seja do desenvolvimento das forças produtivas nas suas contradições e do desenvolvimento da consciência social necessária à superação daquele contexto o tema da contradição objetiva que é central no marxismo não tem nenhum papel na filosofia de Croce e de Gentile isso significa que para Gramsci a revolução não pode surgir pela pura iniciativa do sujeito e que pelo contrário ela encontra a sua condição previa indispensável na contradição objetiva por essa razão o surdo rejeitou fortemente a tentativa de levar Gramsci e o grupo de ordem novo de volta a Giovanni Gentile ou Benedetto Croce como tentou de fazer de Noce nem ainda mais de apresentar o gentilismo ou seja o fascismo e o grancismo comunismo quase como o mal gêmeos como recentemente fez um filósofo italiano chamado Diego Fusar devido a sua batalha contra as abordagens deterministas e positivistas no movimento socialista no movimento socialista Gramsci passou a ser considerado quase como um metafísico dos sujeitos da praxis subjetiva no entanto em Marx e em Gramsci o tema da praxis nunca pode ser pensado isoladamente do tema da objetividade material então do conflito entre capital e trabalho essa questão é fundamental e não foi suficientemente compreendida eu acho nas recentes interpretações culturalistas e pós-modernas das categorias de Gramsci que apresentam Gramsci quase como um teórico da dimensão cultural da ruptura revolucionária coerentemente com esse processo de definição filosófica se por um lado Gramsci aponta a dialética de Hegel como premissa filosófica mais importante da filosofia da praxis por outro por outro ele denuncia a distorção instrumental dessa concepção feita pela tradição neodealista italiana de Croce por essa razão no caderno 41 no parágrafo 41 do caderno 10 Gramsci zomba o falso historicismo de Croce e aquela longa tradição liberal e conservadora que de fato apresentava a revolução francesa como uma negação fanática da história mas o verdadeiro alvo da crítica de Gramsci a Croce é sobre o juízo histórico a respeito da revolução de outubro isso porque existe uma estrita relação entre a dimensão teórica e os objetivos normativos das argumentações da frente ideológica que se opôs à função histórica desempenhada primeiro pelos jacobinos e depois pelos bolcheviques ou seja com nuances e abordagens diferentes com argumentos semelhantes também pode ser encontrado pontos fortes de conexão da polêmica com a revolução francesa de autores muito diferentes Haller Barck visou constantes e uma e benta mas também nas considerações críticas contra a revolução russa nesse sentido Gramsci escreve no caderno 10 o historicismo o historicismo de Croce não teria nada de científico mas uma função política ou seja seria orientado pelas exigências da restauração em tal da conservação do velho quadro político-social isso porque para Gramsci Croce foi constantemente o teórico da revolução passiva a revolução passiva é uma categoria por meio da qual escreve Gramsci as classes dominantes determinam os processos de modernização favorecendo a resolução de algumas contradições que emergem da sociedade mas garantindo sempre a passividade das massas populares então impedindo o processo de democratização a erupção das massas populares na cena política ou seja garantir oligarquicamente que o bloco de poder fique sempre no mesmo bloco histórico nas mesmas classes sociais um problema que você sabe é amplamente estudado na história do Brasil agora vamos entrar depois dessa premissa talvez caótica mas que eu acho possa ajudar para entender quanto esse tema foi tratado por quanto é apenas uma minúscula síntese o diferente modo de conceber a questão da dialética é um dos mais importantes eixos teóricos que caracteriza uma história do movimento operário de inspiração marxista se intelectuais como Bernstein o principal teórico do revisionismo marxista considerava uma dialética fruto do apriorismo e de um método filosófico histórico arbitrário segundo uma outra tradição de pensamento aquela de Engels de Lenin de Lukács e de Gramsci a dialética de Hegel seria na verdade o coração pulsante do materialismo histórico o fermento que torna essa doutrina uma teoria vive e dinâmica em outros tempos se chegou até a dizer que apenas quem estudou aprofundadamente Marx podia compreender plenamente Hegel Lenin chegou de fato a conclusão oposta dedicando-se em 1915 ao estudo da filosofia de Hegel na convicção que para entender organicamente Marx era necessário penetrar profundamente o pensamento do filosofo alemão dentro desse comprido e denso dibate em torno da questão da dialética no processo histórico em tal na doutrina do marxismo no panorama do socialismo italiano Antonio Labriola se destaca tanto em razão da sua peculiar formação filosofica quanto para o relevo dele no dibate mais avançado do movimento socialista internacional Labriola era aluno de um outro grande filósofo Bertrandos Paventa e formou-se na cidade de Nápoli caracterizada pelo chamado segundo florescimento do hegelianismo ou seja Labriola se aproximou tendo já um profundo conhecimento da dialética que faltava totalmente naqueles novos marxistas que chegaram a Marx por meio do positivismo e de Darwin exatamente em razão da formação e da concepção filosófica dele Gramsci considerou Labriola ponto de referência essencial para renovar o marxismo superando os limites da impostação positivista a história do hegelianismo napolitano com as suas heranças filosóficas novamente lo surdo dedicou um eficaz trabalho de aprofundamento sublinhando quanto exatamente no marco dessa tradição Gramsci tivesse suscitado nos jovens do periódico L'Ordine Novo um vivo interesse sobre as relações de dependência entre a doutrina de Marx e o idealismo filosófico a convicção de Gramsci acerca do elo orgânico entre Hegel e o teórico do materialismo histórico entre Hegel e Marx se alimenta portanto pela leitura de Labriola que assumiu um papel fundamental para consolidar teoreticamente a passagem do idealismo para o marxismo entendido como comunismo crítico Falando das fontes do marxismo Gramsciano Togliatti que se formou junto com Gramsci intraprendendo e encaminhando junto com ele a experiência política no movimento socialista no Ordine Novo e depois no Partido Comunista de Itália Togliatti uma entrevista de 1953 abordou uma questão que eu acho útil para entender esse processo ou seja Togliatti escreve que o mestre de Labriola Bertrand Spaventa desempenhou para Labriola a mesma função de Feuerbach em relação ao Marx ou seja foi fundamental para a transição intelectual de Marx para o materialismo Segundo Togliatti a transição intelectual de Labriola foi a mesma de Marx e Engels e nesse marco Togliatti coloca também o percurso de esclarecimento teórico de António Gramsci No jovem Gramsci a inicial proximidade com o idealismo e o sucessivo interesse para Lenin se explica como já disse na parte inicial da minha fala como a recusa radical da cultura socialista oficial que era positivista Nas notas do caderno 10 é o mesmo Gramsci a relembrar a importância dessa influência citando aquele artigo de 1917 ou seja a cita futura e citando um ensaio de Croce intitulado Religião e Serenidade Embora reconhecendo nos cadernos do cárcere a imaturidade das possessões juvenis Gramsci considerava todavia proveitoso retomar e desenvolver novamente em forma crítica aquela exigência Vou ler um trecho desse caderno 10 Gramsci escreve Em suma deve-se realizar com relação à concepção filosófica de Croce a mesma redução que os primeiros teóricos da filosofia da praxis realizaram com relação à concepção hegeliana Esta é a única maneira historicamente fecunda e adequada de determinar uma retomada adequada da filosofia da praxis de elevar essa concepção à altura que ela deve atingir para poder solucionar as tarefas mais complexas que o desenvolvimento atual da luta propõe Ou seja Gramsci está dizendo para construir uma visão do mundo crítica e coerente capaz de disputar o terreno da luta hegemônica ao liberalismo era preciso levar o marxismo italiano a um nível mais elevado alcançado pelo pensamento filosófico e na Itália esse nível era a filosofia de Croce Novamente vou ler um outro trecho É necessário um elemento mundial moderno da filosofia clássica alemã Então já estamos vendo que o relacionamento de Gramsci com Croce é complexo porque Gramsci define Croce como o maior conservador e o intelectual mais ativo na luta para garantir a conservação das relações sociais mas ao mesmo tempo Gramsci reconhece o elevado nível da elaboração filosófica de Croce Então podemos dizer que apesar da crítica Gramsci reconhece ao Croce por exemplo o mérito de ter aprofundado no terreno da luta e da organização política à frente da luta cultural Ou seja Croce elaborou a teoria da hegemonia ampliando o campo conceitual da ciência política além da simples identificação da relação entre Estado e força ou seja que o Estado seria apenas o uso monopolista da força do domínio Croce segundo Gramsci tem o mérito histórico de ter encaminhado o interesse científico para o estudo dos elementos culturais e filosóficos como parte integrante das ordens de domínio de uma sociedade ou seja Gramsci escreve numa sociedade moderna avançada as relações de forças não são definidas apenas pela sociedade política pela dominação direta do Estado mas também pela direção cultural e política ou seja o Estado seria sociedade política mas sociedade civil então os intelectuais os aparados culturais os jornais os partidos os sindicatos que sustentam o poder do Estado são parte do Estado não são separados e enfrentados isso para dizer que por exemplo hoje numa sociedade avançada quem aceita as relações de exploração e dominação do capitalismo não aceita essas relações porque tem contra a arma do Estado mas porque todos os aparados culturais formam a visão dele em torno dos valores da sociedade capitalista então Croce segundo Gramsci encaminha o interesse científico até o estudo dos elementos culturais e filosóficos expliquei isso favoreceu a compreensão do papel dos intelectuais na vida dos Estados e na construção da hegemonia e do consenso ou seja na edificação do bloco histórico concreto ou seja nas sociedades avançadas o ponto essencial da luta não é não se determina no exercício do domínio mas na construção do consenso Croce escreveu um ensaio em 1924 intitulado La política en noche em que escreveu que a política se articula através de dois termos fundamentais conexos força e consenso correspondentes ao binômio autoridade ou Estado e liberdade ou consenso O consenso segundo Croce é um elemento decisivo para explicar as formas de articulação do poder político porque não existe relação política sem conexão com a questão do consenso mas mas em geral segundo Gramsci o verdadeiro protagonista desta mudança na ciência política seria Hegel que escreve Gramsci foi o primeiro filósofo a traduzir conceitualmente a transição histórica do antigo Estado patrimonial ou seja o Estado por castas fechadas do Ancien Regime onde todas as relações eram definidas por meio da força ao moderno Estado ético ou seja ao Estado da sociedade sucessiva as revoluções burguesas onde o elemento central é a formação da opinião pública a conquista da opinião pública então o fato de que como escreve Gramsci o Estado se torna educador por meio do direito e da escola para criar um conformismo capaz por um lado de juntar as classes dirigentes em torno de determinados valores e por outro a regimentar as massas populares dentro daqueles esquemas onde eles sofrem tanto a exploração quanto o domínio então escreve Gramsci Benedetto Croce através da sua concepção da história ético-política em tal do relacionamento entre domínio e consenso elaborou a história do momento da hegemonia colocando nos dois termos ética e política a essência das relações de direção e domínio no primeiro termo ética temos o momento da hegemonia da sociedade civil no segundo escreve Gramsci política temos aquele da dimensão institucional e coercitiva então você já pode perceber perfeitamente quanto um autor como Benedetto Croce é fundamental para definir em Gramsci o conceito de hegemonia o maior limite de Croce segundo Gramsci foi achar que o marxismo não reconhecesse o momento da hegemonia ou seja a tendência a subestimar dolosamente o tema da direção cultural mas segundo Gramsci Croce na sua reação contra o determinismo econômico do socialismo oficial confundiu a essência do materialismo histórico como o desenvolvimento vulgarizado da vertente positivista no marxismo agora vamos ver como segundo Gramsci a filosofia de Hegel é central para entender o materialismo histórico segundo Gramsci cada filosofia cada filosofia surge das íntimas contradições históricas das quais é parte e cada filosofia concebe a si mesmo como unidade de história e natureza ou seja como supra-assunção do que a precedeu Todavia escreve Gramsci na história do pensamento filosófico a obra de Hegel representa um exceção porque ela compreende o que é a realidade dentro de um único sistema filosófico como a consciência da unidade não contraditória das contradições então a visão unitária e totalitária dos processos históricos onde cada elemento não pode ser separado então o estrito entrelaçamento da negação como movente como impulso do dever histórico afirmando que a realidade tem uma estrutura pela qual como escreveu Hegel o real é racional e o racional é real Hegel segundo Gramsci não afirma uma visão teleológica da história a história tem um sentido não porque uma razão com letra maiúscula anterior ao tempo e a história lhe tivesse predeterminado o rumo e o significado é o homem que ao pensar e ao agir com o seu trabalho deu um sentido ao mundo unicamente é o homem que conferiu o sentido aquilo que se tornou compreensível e de fato é compreendido como preparação do resultado ou seja como resultado de um longo processo onde cada etapa está entrelaçada às etapas precedentes num determinado sentido portanto segundo Gramsci a filosofia da praxis o marxismo seria uma reforma e um desenvolvimento do hegelianismo então Gramsci fala aqui do marxismo como de uma filosofia liberada de cada elemento unilateral ou fanático ou seja a consciência plena das contradições em que se determina a luta social segundo Gramsci no caderno 11 o verdadeiro problema da ortodoxia no marxismo portanto não pode ser confundido com a defesa doutrinal dogmática ou a exegésia apologética do quadro ideológico originário nem tampouco com a busca dos elementos de continuidade ou descontinuidade em discípulos e correntes sucessivas ao Marx a filosofia da praxis deve ser concebida como visão unitária do mundo que não precisa da contribuição alheia dessa ou daquela outra filosofia Gramsci define a concepção do mundo como ideologia ou seja como visão unitária teórica e prática que se manifesta na arte no direito na atividade econômica e em todas as manifestações da vida intelectual e coletiva capaz de fornecer ao bloco social unidade ideológica sem possuir uma concepção criticamente coerente do mundo ou seja sem ter consciência da sua historicidade e de fato que essa visão está em contradição e luta com outras visões não podemos ser filósofos no sentido pleno da palavra ou seja protagonistas ativos da nossa emancipação ou seja Gramsci escreve que sem possuir uma concepção crítica e coerente do mundo sem entender os elementos da cultura da classe dominante que está presente também na cultura popular então sem criar aquele espírito de sissão material e espiritual aquela autodeterminação dos subalternos é impossível tornar os subalternos protagonistas do processo de emancipação deles porque eles sempre sofrem também quando eles não acham isso a direção das classes dirigentes a necessidade sofrida pelo socialismo depois de Marx de incorporar o marxismo à cultura tradicional e às outras visões do mundo assim como a busca de uma filosofia geral e originária à base do marxismo era segundo Gramsci todos sinais evidentes de que ainda não foi reconhecida essa concepção do mundo à sua plena autoconsciência ou seja que também no movimento socialista aquela capacidade de direção das classes dominantes estava presente em tal que também no movimento socialista ainda não foram cortados os elos como o velho mundo e isso explica segundo Gramsci a derrota do movimento socialista assim escreve Gramsci é comum confundir Marx com a cultura filosófica que determinou a sua a sua fisionomia intelectual sem considerar a sua teoria já como uma supra-assunção das elaborações que alimentaram a formação intelectual dele o marxismo segundo Gramsci não pode ser reduzido às outras filosofias pelo contrário ele é a síntese dialética das linguagens e das concepções à base do seu processo de edificação teórica esclarecido tudo isso por quanto o marxismo não possa ser considerado apenas um desenvolvimento revertido dela Gramsci como antes Lenin e como também Lukács reconhece a absoluta centralidade entre as fontes do marxismo da filosofia galiana exatamente porque segundo Gramsci essa filosofia é a superação de todas as filosofias antecessoras segundo Gramsci pelo contrário as diferentes estratificações do positivismo até as leituras grosseiras de Bukharin nunca entenderam esse elo notário limitando-se a negar a racionalidade dos sistemas filosóficos criticados ou seja segundo Gramsci a tendência a interpretar unilateralmente o relacionamento entre estrutura e superestrutura era devido a consequência do fato que boa parte dos marxistas oficiais da segunda internacional mas não apenas da segunda internacional nunca conheciam a dialética hegeliana então interpretavam o marxismo como resultado imediato histórico da revolução francesa e da revolução industrial inglesa subestimando totalmente a parte filosófica do marxismo então como se o marxismo fosse apenas uma síntese entre a economia política e socialismo utopista sem a parte filosófica que é o coração da filosofia no marxismo no caderno 7 Gramsci explica de forma ainda mais clara o seu historicismo escrevendo que cada etapa da história deixa de traços de si nas seguintes isso torna o processo histórico uma unidade no tempo onde o presente contém todo o passado e do passado realiza-se no presente o que fica essencial de fato Gramsci está parafrasando Hegel então o que se perdeu o que não foi transmitido dialeticamente no processo histórico significa que era apenas uma escolha contingente crônica e não história episódio parcial e não orgânico segundo Gramsci o marxismo foi um momento fundamental da cultura moderna capaz de fecundar outras correntes de pensamento fora do seu campo embora embora isso os marxistas oficiais da segunda internacional subestimaram essa riqueza exatamente porque a conexão entre marxismo e a cultura moderna estava na filosofia idealista então nas suas notas do cárcere Gramsci voltou várias vezes sobre a dupla revisão sofrida pelo marxismo entre os séculos 19 e 20 então ele escreve por um lado alguns seus elementos foram absorvidos pelas correntes neoidealistas Croce Sorel Bergson por outros ou chamados marxistas oficiais preocupados de buscar uma filosofia que compreendesse o marxismo acharam essa filosofia nas derivações modernas do materialismo filosófico vulgar isso aconteceu com Kowski ou no neocantismo como no caso de Bernstein isso porque a impostação deles estava baseado sobre a ideia da absoluta historicidade do marxismo como expliquei em tal do fato que não avisou deles a questão da dialética estava totalmente fora de qualquer conhecimento nesse contexto no marxismo italiano Antonio Labriola era segundo Gramsci o único a distinguir se não afirmar a natureza independente e original do marxismo como doutrina então segundo Gramsci Labriola se empenhou para construir cientificamente a filosofia da praxis ou seja para determinar a autonomia e autossuficiência do marxismo sem a necessidade de juntar o marxismo com Darwin com Kant com o materialismo vulgar Por essa razão que escreve o mesmo Gramsci Labriola foi o único ponto de referência no marxismo italiano para os jovens do período de Colordine Nuovo Não casualmente nos cadernos do cárcere Gramsci utiliza a definição de Labriola filosofia da praxis essa expressão não é de Grans e de Antonio Labriola para referir-se ao materialismo histórico explicando a sua visão da realidade social como totalidade e a natureza unitária da relação entre pensamento e a sal entre a interpretação do mundo e a sua transformação Essa definição de Labriola era considerada por Gramsci mais completa da mesma expressão materialismo histórico mais reconduzível ao Engels e explicaria perfeitamente a visão de Marx como concepção autônoma e filosoficamente autossuficiente do mundo Não é apenas uma sutileza teórica mas um modo de entender o marxismo que deixou um marco absolutamente original na tradição do materialismo histórico italiano Se o marxismo em sua origem foi a superação das maiores manifestações culturais do seu tempo ou seja da filosofia clássica alemã O marxismo seguinte depois da morte de Marx aquele que virou doutrina prevalente do movimento operário se demonstrou pelo contrário segundo Gramsci incapaz de abraçar e compreender o homem em todos seus significados então buscou respostas em outras filosofias ou no darwinismo investigar as razões da assimilação do marxismo tanto ao idealismo quanto ao materialismo vulgar era segundo Gramsci então uma tarefa fundamental mas extremamente complexa Labriola foi o único filósofo italiano plenamente consciente dessas contradições por isso nos cadernos 3 e 11 Gramsci sublinha a importância da filosofia dele nas notas dedicadas àquela dupla revisão do materialismo vulgar incapaz de impostar o problema da cultura filosófica de Marx e da vertente neocantiana pela qual o marxismo pode ser integrado sustentado por qualquer outra filosofia como esclarecido pelo meu amigo Marco Vanzulli o limitado sucesso de António Labriola no movimento socialista o fato ou seja o fato que António Labriola era um grandíssimo intelectual de nível internazional mas no movimento socialista italiano estava isolado temo esattamente a sua explicação no fato na originalidade ou melhor da formação de Labriola e na distância uma das tarefas isolado isolado não conseguiu criar uma elevada 1923 A poca sorte de Labriola na estampa social-democrata era uma consequência da excessiva tendência à sobrevalorização das questões táticas, então, na tendência a subestimar os problemas teóricos. Isso porque, novamente, todas as mudanças estavam já inscritas nas leis da economia, ou seja, o socialismo teria chegado só pelo fracasso do capitalismo, um fracasso imanente às contradições desse modo social de produção. Todavia, segundo Gramsci, como o desenvolvimento das forças produtivas é essencial por parte das massas populares de um papel dirigente, não mais delegados aos intelectuais burgueses, as posições mais primitivas e mecânicas do marxismo positivista deviam ser superadas. Nesse esforço de amadurecimento que Gramsci já vislumbrava para o futuro, ele atribuía à impostação do problema filosófico de Labriola uma função central. Por isso, avançou a tarefa nos cadernos do cárcere de um estudo objetivo e sistemático sobre Labriola, capaz de esclarecer o seu percurso de formação para o materialismo histórico. Por todas essas razões, eu acho que uma das tarefas importantes para a editoria gramsciana e marxista no Brasil será traduzir e publicar Croce e Labriola, porque sem entender Croce e Labriola é difícil entender plenamente Gramsci. António Labriola chegou ao socialismo por um longo e meditado percurso de aproximação filosófica e política que o destaca dos outros teóricos do socialismo daquele tempo, como os quais ele polemizou, avançando a exigência de uma diferente abordagem filosófica ao marxismo, chamada por Croce e comunismo crítico, que Gramsci utiliza novamente. Nos seus duelos com os teóricos do positivismo, Labriola combateu, como depois Gramsci, as combinações unitárias e sistêmicas do positivismo e do evolucionismo. Como sabemos, em contradição com essa tendência que tornou predominante no socialismo da Segunda Internacional entre o final do século XIX e a Primeira Guerra Mundial, o mesmo Engels escreveu um verdadeiro manifesto antideterminista, que é o Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Nessa obra, Hegel é definido por Engels o filósofo que mais ajudou a compreender a tarefa da filosofia, quer dizer, desvelar o significado prevalente da evolução realizada pelo gênero humano no seu progressivo desenvolvimento. Engels escreve que, uma vez entendida esta verdade, a filosofia inteira esgota o seu papel, porque agora a tarefa não é mais filosofar, mas transformar o mundo em tal, traduzir a filosofia na praxis, na transformação do mundo, na luta política. Na filosofia de Hegel, segundo Engels, a história é o resultado do conjunto das contradições no devir da história. Ela se manifesta a partir das mediações entre realidade e coisas, e a tarefa da filosofia é exatamente descobrir a sua racionalidade, apesar da aparente acidentalidade dos acontecimentos. Mas a importância da dialética no materialismo histórico encontra sua confirmação mais elevada nas palavras do mesmo Karl Marx, que no famoso pós-fácil, a segunda edição do Capital, escreveu Eu critiquei o lado mistificador da dialética hegeliana há quase 30 anos, quando ela ainda estava na moda. Mas quando eu elaborava o primeiro volume do Capital, os presunçosos e mediocres epígonos que hoje potificam na Alemanha acharam-se no direito de tratar Hegel como um cachorro morto. Por essa razão, declarei-me publicamente discípulo daquele grande pensador, e no capítulo sobre a teoria do valor cheguei até a utilizar a linguagem de Hegel. A mistificação que a dialética sofre nas mãos de Hegel não impede, em absoluto, que ele tenha sido o primeiro a expor, de modo amplo e consciente, suas formas gerais de movimento. Nele, ela se encontra, de cabeça para baixo. É preciso desvirá-la a fim de descobrir o cerne racional dentro do envolvimento místico. Em sua forma mistificada, escreve ainda Marx, a dialética esteve na moda na Alemanha, porque parecia glorificar o existente, legitimar o Estado prussiano. Mas, em sua configuração racional, ela constitui um escândalo e um horror para a burguesia, uma vez que na inteleção positiva do existente, inclui ao mesmo tempo a inteleção de sua negação, do seu necessário perecimento, ou seja, Hegel, no conceber o processo de evolução dialética da história, colocou não apenas racionalmente a modalidade de afirmação da sociedade burguesa, mas o fato que também a sociedade burguesa estava destinada a ser superada por outros modos sociais de produção, ou seja, que a sociedade burguesa teria encontrado a sua contradição, da mesma forma como a sociedade aristocrática feudal encontrou a sua negação na burguesia, e, então, na mudança que ocorreu com as chamadas revoluções burguesas. Então, para concluir, o marxismo resgada o sentido revolucionário da filosofia de Hegel. Isso é, o método dialético da filosofia de Hegel. Enquanto Hegel escreve Engels, a dialética flutua sobre a cabeça, porque o pensamento, a ideia a determinar as mudanças, agora é colocada, recolocada sobre os pés. Então, se de fato Hegel compreende as coisas como reflexo do conceito absoluto, o materialismo estoico, pelo contrário, concebe os conceitos do nosso cérebro como reflexo do real. Todavia, Hegel chegou à grande formulação, segundo a qual o mundo não é um complexo de coisas consumadas, mas um conjunto inacabado de processos em permanente mudança, dentro dos quais qualquer situação aparentemente estável, estável, desculpe, desculpe, e todo o conceito acabado, passará por um desenvolvimento que, desde a sua origem e gênese, conduz a uma decadência e, finalmente, a sua superação. Ou seja, que cada civilização, como qualquer organismo, está destinada a viver uma fase de nascimento, de desenvolvimento, de envelhecimento, até perder a sua necessidade histórica e ser superada por outros modos sociais de produção, por outra civilização. Hegel explica tudo isso muito claramente na filosofia da história. Esse dever, ainda que pareça casual, é que se articule mesmo com fases regressivas e, em última análise, o senso do progresso e da evolução histórica da humanidade na filosofia de Hegel. Concluindo, para explicar por que fiz esse aprofundamento, a falência do movimento operário socialista que se determinou como o histórico da Primeira Guerra Mundial, que determinou, por um lado, o fracasso da Segunda Internacional quando os partidos socialdemocratas votaram os créditos de guerra no Parlamento. Então, o princípio, proletários de cada país unidos se transformou, proletários de cada país matem-se uns com os outros. E, com a derrota das revoluções no Ocidente e o afirmar-se dos fascismos, Gramsci está, como posso dizer, tudo isso despertou em Gramsci uma pergunta que marca problematicamente as suas reflexões entre 1922 e 1935. Ou seja, por que, apesar das condições objetivas, crise do capitalismo mundial e subjetivas, crise da hegemonia das classes dirigentes tradicionais e russal das grandes massas populares na China política, não foi possível traduzir a língua russa nas línguas europeias? Ou seja, por que a revolução russa não foi traduzida nas revoluções da Europa? Ou seja, por que a triunfar não foi o bienio vermelho, mas o bienio preto? A resposta a esse quesito dramático, num quadro histórico dominado pela reação fascista, não pela revolução socialista, implicava, segundo Gramsci, também uma profunda investigação filosófica autocrítica, como a tarefa de entender tanto as razões das contradições, quanto as potencialidades ainda não objetivadas da filosofia da praxis, como profunda reforma intelectual moral. Então, para entender quanto a hegemonia cultural é importante, Croce torna central, assim como Lenin, mas é preciso repensar a visão filosófica atrás da filosofia da praxis. Nesse trabalho de investigação filosófica, portanto, acertar as contas com Croce e entender a importância de Labriola era, segundo Gramsci, fundamental para renovar o materialismo histórico, depurando das escolhas positivistas, tornando o marxismo uma visão do mundo autônoma e autossuficiente, adequada à tarefa histórica da radical mudança do estado das coisas existentes. Para nós, se queremos hoje compreender Gramsci, porque aquela era uma tarefa política, agora nós estamos falando da necessidade de compreender Gramsci e de não equivocar o sentido das suas categorias, como infelizmente acontece em algumas elaborações culturalistas e pós-modernas que utilizam Gramsci para dizer coisas totalmente diferentes daquelas pensadas por Gramsci, ter uma ideia clara desses problemas é importante para entender dois aspectos centrais do pensamento de Gramsci. Primeiro, a função não meramente secundária ou subordinada da chamada dimensão superestrutural. Portanto, a importância das questões hegemônicas em uma sociedade moderna e desenvolvida. Segundo, a análise crítica da contradição instrumental entre trabalho espiritual, funções dirigentes, e trabalho material, funções subordinadas, a qual corresponde a distinção entre governantes e governados, fratura que não caracteriza, segundo Gramsci, apenas a sociedade liberal, mas o mesmo movimento socialista. O denominador comum desses dois eixos conceituais encontra-se exatamente na rejeição sistemática das abordagens deterministas do socialismo positivista, portanto, na convicção de que a política, de fato, não é sempre imediatamente reconduzível em todos os aspectos ao desenvolvimento da estrutura como um reflexo mecânico da mesma. Mas o que tenho a necessidade de sublinhar nessas minhas conclusões é que, ressaltando a reciprocidade dialética entre estrutura e superestrutura, Gramsci não acaba sendo um herético a respeito do marxismo, nem um eclético que pretende decostranger o materialismo histórico numa nova revisão. Muito pelo contrário, Gramsci se entrelaça diretamente ao sentido mais autêntico dessa doutrina, sentido que podemos encontrar tanto na obra de Marx quanto em escritos de Engels, como a famosa carta destinada a Bloch, escrita em 20 de setembro de 1890, com a qual vou encerrar a minha fala, e que eu acho bastante pertinente para resumir, resumir, desculpe, as questões que tratei. Escreve Engels nessa carta, fundamental em polêmica com a, podemos dizer, ou afirmar-se das vertentes positivistas no socialismo. Segundo a concepção materialista da história, o fator que, em última instância, é determinante na história é a produção e a reprodução da vida real. Mais do que isso, nunca foi afirmado nem por Marx, nem por mim. Se agora alguém deturpa essas coisas, afirmando que o fator econômico é o único determinante, transforma aquela proposição numa frase vazia, abstrata, absurda. A situação econômica é a base, mas os diversos momentos da superestrutura, então, a cultura, a política, as instituições, a filosofia, a religião, exercem sua própria influência no curso da luta histórica e, em muitos casos, determina sua forma predominante. Então, conclui Engels, há uma ação recíproca de todos esses fatores e, através deles, que o movimento econômico termina por ser afirmado como elemento central em meio à infinidade de acontecimentos acidentais. Se assim não fosse, a aplicação da teoria em um determinado período da história seria a mais simples que a mais elementar equação de primeiro grau. Isso significa que, para tornar a filosofia da praxis uma doutrina capaz de enfrentar no terreno hegemônico o liberalismo, é preciso que a filosofia da praxis tenha compreensão completa da complexidade de todos esses elos. Sem essa necessidade, é impossível entender por que Gramsci localizou na questão da hegemonia o cerne central das contradições e das modalidades de dominação da moderna sociedade capitalista. Desculpe se falei demais e se a minha fala foi pouco brilhante, mas, como disse, estou com gripe, então, não perfeitamente... e se a minha fala E se a minha fala tem uma... que ela tem que ela tem que ela tem que ela tem